Nós estamos aqui, estamos aqui na BR-101 aqui, BR-101 aqui, aliás aqui é BR-601, BR-601 que liga o viaduto aqui, o viaduto até o aeroporto de Vitória, BR-601 e temos aqui a manifestação do pessoal da CUT e do PT. E aí, pessoal bagunça o país, rapaz, essa turma de PT, PT, pessoal de PT, CUT, está tudo envolvido na corrupção, todo mundo envolvido na corrupção, PT e CUT, envolvido na corrupção, ele está aí, atrapalhando o país. Bom dia, sociedade, bom dia, nós estamos pedindo desculpa a vocês, até a meia hora atrás o movimento era pacífico, o movimento era o movimento do qual estávamos na rua para reivindicar o que realmente acontece no nosso cenário nacional, que é o de desmantelamento da reforma trabalhista, reforma da previdência e a terceirização. Sabemos que isso tudo aí é para prejudicar o seu trabalhador. Infelizmente, dos maus mandatos do governo Weber, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo o trabalho ao contrário, no qual nós estamos na rua hoje, para brigar pelo direito de todos, todos que se dizem que deixam a carteira assinada. Então, o povo, por isso que nós estamos fazendo hoje, é emprego da sociedade, e o povo, o povo, por isso que nós estamos aqui, como estudos, como protetores, o povo, nós estamos fazendo o nosso direito, para que nós apoiamos, para estar protegendo o direito de todos. Então, gente, pedimos apoio de todos, o apoio de toda a comunidade, de toda a população serrana, população capixana, porque isso aqui é uma brincadeira. Se não, abrimos o braço, os preços, nós vamos ser escravizados por esse governo, antigo que está aí, no nosso Brasil, muito amor, que todo mundo vir para a rua e mostrar realmente para que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos fazendo aqui. Eles sabem, pessoal, a manifestação já graduíram, e eles têm que ser trabalhador da justiça, que também são trabalhadoras com a gente, só não podem ver a justiça, vendo o dinheiro de vocês, comércio de lanço, comércio de trabalhador, que vieram com o imposto, e eles estão escolhendo um trabalho, mas não são isso, e não faz a gente, que não faz a gente, para a nossa carreira, para a gente, então... Tem gente com massa, cara, ali, ó, tem gente com massa. E quem é que é trabalhador da mão, é culpa dos fatos que se impõe em cima do trabalhador, em cima da trabalhadora, e nós não vamos aceitar, ou é qualquer popinha, que vai nos esforçar, e vai nos esforçar, tudo que eu vou passar. Sai daí, mulher! Sai daí, mulher! Sai daí, mulher! Sai daí, mulher! Olha lá! Essa mulher, olha lá! Lá no Parque não soltaram nenhuma bomba! Pararam de policial! Mas isso aí é polícia rodoviária federal! Só sai da bomba contra um trabalhador! Mas, Zé, os pessoal aí não é trabalhador! Mas, Zé, os pessoal aí não é trabalhador! Não é trabalhador, não! Esse aí! Esse pessoal aí não é trabalhador, não! É, pessoal, é tudo... É, pessoal jogando... Mente bala neles! Tudo vagabundo, rapaz! Tudo do PT, PT e CUT, tá tudo envolvido com corrupção! Esse vagabundo! É gás de pimenta! É gás de pimenta! É gás de pimenta! A grande maioria tá aplaudindo aqui a ação da polícia aqui, quanto os que eles alegam ser o pessoal, é... do PT e da CUT envolvidos em corrupção! Liberada, liberada aqui a BR-101, entendeu? Liberada a BR-101, providência da Polícia Rodoviária Federal! Quanto o pessoal aí da CUT e do PT! Aliás, CUT e PT envolvidos em corrupção, hein? Da Lava Jato aí e tudo!